Salve a nossa cidade, meu Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Vamos ler algo rápido para deixar sentado. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 31 e 32. E tendo orado, envolveu-se o lugar, em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. E era um por coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas lhe eram por nós. Amém! Nós temos aqui o cumprimento de uma profecia falada pelo profeta Joréu. E hoje, uma das maiores necessidades da igreja contemporânea é o avivamento espiritual. Mas nós vemos que desde o início da Escritura, o homem, Adão, quando caiu, cometeu aquele pecado, ele condenou a condenação todos os homens. Em decorrência daquele pecado, vem várias condenações e juízos. E também vem uma dificuldade. Como o homem se achegaria a Deus? Deus está escrito que ele visitava Adão ali durante o Caim da Tarde. Mas Deus não habitava, como dizia assim de uma maneira, dentro de Adão, como habita dentro de cada um de nós. O povo de Israel formou-se. A Escritura diz que eles pecavam, eles pecavam, pecavam, pecavam. E aquilo ia crescendo cada vez mais o coração do povo de Israel. Até que um profeta, o profeta Ezequiel, ele, lá no capítulo 36, ele fala que Deus daria um coração novo, Deus daria um espírito novo àquele povo. Não por eles, mas por amor do nome dele. No capítulo 37 do profeta Ezequiel, Deus dá uma revelação, uma visão ao profeta Ezequiel do vale de ossos secos, onde os ossos estavam sequíssimos. E Deus fala para ele, profetiza, pois esses ossos tornarão a viver. E a Escritura diz que ele profetizou. E quando ele profetizou, viu o ruído dentro daquele vale, e Deus começou uma obra de restauração dentro daquele vale. E tudo aquilo que estava morto, tornou a viver. E ali Deus fala no capítulo 37 do profeta Ezequiel, eis que eu vos tirarei do espírito velho e vos darei um espírito novo, eis que te tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ora, Deus. Essa era a promessa de um avivamento que viria. E o povo de Israel começou pecando. E Deus continuou usando os seus profetas, até que chega o profeta Joel, que ele fala que naqueles dias o Senhor derramaria o espírito dele sobre a carne, e os jovens profetizarão, os velhos sonharão. Essa era a promessa do Espírito Santo. Até que o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, ele diz, eis que a virgem concederará e dará luz a um filho. Essa é a promessa do Espírito Santo. E lá no capítulo de Mateus, nós temos o nascimento do Cristo. Temos a vida do Cristo e o povo de Israel continua duro e incircuncido de coração, até que aquele homem começa a pegar uma nova doutrina. Ele começa a dizer que agora Deus vem morar dentro do homem. E essa doutrina começa a incomodar aqueles homens, pois naquela época, Jerusalém era dominada pelo Império Romano, aonde aqueles homens acreditavam que só o homem tinha a divindade que era o Imperador. E aquele homem começa a dizer, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse ele era o povo de Deus. Era mais uma vez o Cristo falando que agora ele viria e moraria dentro do nosso coração. E agora o homem da cruz, ele começa a operar em lágrimas. Os fariseus travam contra a vida dele e esse homem para numa cruz. E esse homem com os braços estendidos no calvário, ele consuma a obra da redenção. E agora nós temos o apóstolo Paulo, que ele diz que na morte de Cristo nós morremos também. Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. E aqui em Cristo, todo aquele vale da humanidade, todos os santos, todas as santas, que ganhariam a salvação, mas estavam mortos em seus pecados, quando Cristo ressuscitou, todos ressuscitaram com ele. Deus cumpre a profecia do profeta Ezequiel. E nós caminhamos agora, porque eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de mim. Eu tenho Deus que não cabe dentro do universo. Ele não cabe dentro do planeta Terra. Tudo que é infinito para ele é pequeno, pois nada consegue conter Deus. Mas Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você, meu irmão. Essa é a mensagem da cruz. Os tempos passaram, a apostasia veio, os homens se apostataram, deixaram a doutrina dos apóstolos. Estamos hoje no século XXI. Nós vemos coisas absurdas dentro de igrejas. Nós vemos coisas acontecerem porque ele disse que eram em esterra, viram os escândalos. Mas quando o profeta, quando o homem de Deus falou ali, pregando, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, ele diz, mais uma vez, eu derramarei do meu Espírito sobre meus servos e sobre minhas servas. Esse é o avivamento que precede a vinda do Filho e do homem. Pode estar escrito que Deus tem que restaurar tudo para que quando Jesus Cristo aparecer na luz do céu, a igreja esteja sem mancha e sem vulga, totalmente restaurada. O avivamento que eu estou falando aqui, o avivamento que o profeta Ezequiel profetizou, o avivamento que o profeta Joel falou, o avivamento que o Cristo falou, não é o avivamento que acontece no mundo, não é só um sensacionalismo, um sentimentalismo. Pois graça que não muda não é graça. Graça que não transforma não é graça. Graça que não muda o meu ser não é graça. E se não me muda não me salva. Não é necessário que o Cristo apareça e transforme a minha vida, pois não existe João Bom. Tem uma história aí que dizem que existe um lobo bom e um lobo bom dentro da gente um lobo mau. E quem a gente alimenta melhor sobressai. Não, o homem todo é mau, o homem todo é pecado, a mente, o coração, a alma, tudo é condenável no homem. Mas quando Deus, ele falou ali usando a boca do profeta Estevão, do diácono Estevão, Deus não habita em tempos feitos por mãos de homens. Agora, Deus também usa o grande homem de Deus, Pedro, dizendo que agora o templo de Deus sois vós. Amém. Mas não é o templo do Espírito Santo. O jovem é o templo do Espírito Santo. Deus está entronizado dentro do teu coração. Deus está assentado no trono da tua alma. E Ele quer tudo do teu ser. Ele quer tudo do teu coração. Ele quer dominar a tua mente. Ele quer dominar o teu coração. Ele não quer que você ame mais o seu filho. Ele não quer que você ame mais o seu esposo, a sua esposa do que Ele. Ele quer tudo de você. Ele quer toda a tua alma. Ele quer ser o centro das tuas decisões. Glória a Deus. Senhor, sendo avivado pelo Espírito Santo, o homem pode negar a si mesmo. Negar os prazeres do mundo. Negar a cobiça, o namoro, a prostituição. Negar os bailes, negar as bebidas, negar as drogas. Nenhum homem é capaz de fazer isso, pois essas coisas estão ligadas diretamente ao homem. Mas surge a igreja de Cristo pode dizer, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Olha o valido que Deus quer trazer para a nossa alma. O avivamento que Deus quer trazer para o nosso coração, não é somente línguas estranhas, não é somente revelações, mas o avivamento. O avivamento traz consciência de pecado. E consciência de pecado traz arrependimento e traz perdão. E perdão traz santificação para a igreja. E é isso que a igreja precisa nesses últimos tempos. Consciência de pecado, eu pensei em um homem detravado. Um homem que, nossa, um dos piores homens que possa existir na face da terra. E eu falei para ele assim, tu sabes que tu és um pecador? Ele disse, não. Eu, pecador? Ele não tinha capacidade de enxergar as suas falhas e seus erros. Mas, sabe quais são os nossos piores pecados? São os pecados que nós legalizamos. São os palavrões que nós dizemos que não tem problema. São aqueles pecados que nós legalizamos ele com virtude. E nós precisamos fazer um batismo de indagação. Parar para pensar. Eu preciso ser melhor para o Senhor. Eu preciso transformar minha vida. Eu preciso mudar. Eu tenho que dobrar o teu esmelho. Porque Deus gosta de humilhação. Deus gosta de ver o irmão cuidado. Deus gosta de ver o irmão assim que de cabeça baixa. E falar assim, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou nos teus pés. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que tu transforme a minha vida, Senhor. Olha para mim. Eu tenho um coração mau. Eu tenho um coração maldoso, Senhor. Os meus olhos são maus. A minha boca é má. Os meus ouvidos são maus. Senhor, por isso. Veja por mim. Fale por mim. Ouça por mim, Senhor. Glória a Deus. Num culto de domingo na igreja. E é por aquilo que serve as minhas palavras. Deus está com o Senhor. Eu sou tão pecador, Senhor. Senhor, eu sou tão miserável. Senhor, não existe homem pior do que eu. Eu preciso de mudança, Senhor. Eu preciso de restauração. E ali, irmãos, eu fiz uma oração que eu tenho certeza que não fui eu que fiz. Mas o Espírito Santo que orou nos meus lábios. Porque está escrito que o Espírito Santo ora a Deus com gemidos inespleníveis. É quando falta a palavra na minha e na tua boca. É aonde que o Espírito Santo entra e roga contigo. Ora, Deus. E ali eu falei, Senhor, tira a minha vida. Senhor, tira a minha mente. Senhor, tira o meu coração. Senhor, tira tudo de mim. Senhor, sufoca o meu caráter. Senhor, mata o velho homem. Senhor, que eu caminhe com os teus olhos. Que eu escute com os teus ouvidos. Que eu venha ver as coisas como tu vê. Porque só assim eu posso ser um servo fiel e obediente à tua palavra. Sabe por quê? A salvação não vem com o meio de obras. Porque a irmã e o irmão não tem condição de fazer obra nenhuma. Mas eu quero que o irmão chegue em casa. Peço a Deus que vos capacite. Leia João 15. Leia depois o capítulo 12 de Romanos. A Escritura fala. Cristo disse que ele é a videira e nós somos os ramos. E agora o apóstolo Paulo, ele fala que nós fomos enxertados na vida. E agora ele fala assim. Aquilo que não era natural. Pois a videira dá azeitona. O jambuzeiro não dá azeitona. Mas quando ele está enxertado na videira. O fruto que ele produz é azeitona. O que eu quero te dizer é que quando você está em Cristo. Você dá obra de justiça contra a tua natureza. É isso que o Espírito Santo está querendo fazer na tua vida. Ele quer transformar o teu coração. Ele quer transformar a tua alma. Mas para isso você tem que se humilhar. Para isso você tem que descer. Olha para mim em casa de Israel. E vós vivereis. Essa é a voz na boca do profeta. Olha para a cruz. Nós estamos agora indo para um retiro. Um retiro que eu quero que seja um marco da minha vida. Um retiro que eu quero que seja um marco da minha história. E eu falo assim. Eu fui para aquele lugar. Mas eu não voltei de lá. Pois eu voltei transformado. Eu voltei cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Aquele retiro transformou a minha vida. Aquele retiro transformou o meu caráter. A minha mente e o meu coração. O que que tirou de mim, Senhor? Tudo que sou eu. E hoje eu posso dizer, Senhor, na tua casa. Não vivo mais eu. Mas Cristo me veio. Amém. Boa cidade do Senhor. Eu sou muito alegre. Por Deus ter me dado para esta obra. Por fazer parte dessa grande mocidade. E Deus falou que é conosco. A obra é como o meu brate. Deus nos colocou para o tempo do fim. Você é um guerreiro do tempo do fim. Irmão, você é uma guerreira do tempo do fim. Seremos nós que travaremos a última batalha. Seremos nós que inventaremos os tiranos. Os perseguidores. Os perseguidores da igreja. Será debaixo de nossos pés. Que o Cristo esmagará. A cabeça do grande dragão a serpente. E tu acha que ele quer poupar a tua alma? Tu acha que ele quer poupar o teu coração? Agora eu volto para aquele jovem que está fora da comunhão. Que está fora da igreja. Está escrito que Satanás, o diabo, desceu com grande ira. Para acabar com o resto da semente. Você é resto da semente. Você é semente bendita. Você é eleito no Senhor. Deus está te guardando. Tu está aí no mundo. Tu está nos pecados. Tu está aí nas drogas. Na bebida. Nas doidadas. Mas Deus está assim. Deus está guardando. Eu não sei o quê. Porque não tem pecado. Pois não tem ofensa. Que o amor infinito de Deus não perdoe. O que eu estou querendo te dizer é que você está querendo se ajeitar para voltar para a igreja. E o que Deus está te dizendo é que eu te quero ruim mesmo. O que Deus está te falando é que eu te quero desse jeito mesmo. Vem para o altar. Aquela ovelha que foi entregue para ser sacrificada no altar de Abraão. Que era o seu próprio filho. Talvez ele não estava preparado. Mas ele estava submetido. O que Deus quer por submissão. Se entrega a ele. Pois o resto ele vai fazer na tua vida. Que Deus agradeçoe. Peço que orem pela minha vida, irmãos. O adversário é terrível. O adversário é lúbito por toda a nossa alma. Mas graças a Deus que a unibobrata está coberta com o sangue do poder. Amém. Amém. Bora.